Monkey Man, filme dirigido e protagonizado por Dave Patel, lançou nos cinemas brasileiros. Tinha sido lançado nos Estados Unidos, acho que dia 5 de abril, finalmente chegou pro Brasil. Eu tava animado pra ver esse filme porque eu não esperava ver o Dave Patel atuando num filme de ação, num filme de ação tão brutal assim. E principalmente eu não imaginava ele dirigindo um filme de ação, principalmente um filme de ação desse tipo. Mas nesse vídeo eu queria falar do porquê esse filme me surpreendeu, como ele me surpreendeu em vários e vários aspectos. Como ele traz algo que há muito tempo a gente não via em filmes de ação. E falar um pouco disso, né, de filme de ação. Principalmente como eles estão tratando essas produções. E eu acho que o Dave Patel conseguiu fazer algo surpreendentemente bom. Mas isso eu vou explicar nesse vídeo. Monkey Man é um filme que eu imaginava que seria mais um filme de ação de violência o tempo inteiro, no estilo John Wick. Mas não, é completamente diferente. O primeiro ponto que eu me surpreendi com Monkey Man foi essa questão deles tentarem buscar um estilo que até pouco tempo atrás era muito feito em filmes de ação. Que é um filme de ação que foge completamente do estilo John Wick. John Wick fez muito sucesso, né, faz muito sucesso até hoje. E realmente é um filme grandioso. Eu particularmente gosto muito da frinquia John Wick. Mas eu acredito que eles criaram uma fórmula de filme de ação. Como se esse fosse o único jeito certo de produzir um filme de ação. E assim, eu vou ser bem sincero. Eu prefiro filmes de ação no estilo John Wick que são extremamente bem feitos do que filmes de ação que tentam buscar uma história. Mas fica aquela coisa bem infantilzinha. E que usam a ação só como um suporte pra pegar um público que gosta já desse gênero. E lucrar em cima dessa fórmula que já está há tanto tempo fazendo sucesso. E que rende dinheiro, infelizmente, mas vai continuar rendendo dinheiro. Porque pelo menos a gente vê um pouco no John Wick uma tentativa de fazer algo realmente bom. Um propósito, né. O filme tem um propósito de ser esse estilo. Como The Raid, que também segue na mesma linha de John Wick. Na verdade, John Wick segue na mesma linha de The Raid, né. Que o próprio Keanu Reeves falou que é uma inspiração pra John Wick. Esse filme que você... Você não vê esse filme como a ideia de buscar algo filosófico dentro desse filme. Ou prestar atenção em detalhes que vão fazer você pensar diferente sobre um certo assunto. Não, você vai assistir John Wick, a saga John Wick ou outros filmes desse estilo. Pra ver boas coreografias, boas lutas, boas cenas, cenas bonitas. Cenas bem fotografadas, com uma boa edição, algo criativo, com algo diferente que a gente não costuma ver nos filmes. E que John Wick faz tão bem, né. Todos os filmes do John Wick são muito bem coreografados. Dá pra ver que eles têm um carinho, né. O Chad e o Keanu Reeves. Eu lembro uma vez de estar vendo uma... Acho que era uma crítica... Não, acho que era só um cara tweetando, sei lá, e eu vi que um cara falando que o Keanu Reeves não era um bom ator. E que ele não tinha feito um bom trabalho. E a única coisa que eu pensava era... Pô, cara, você vai ver de um week que você não vai ver boas atuações, não, mano. Você vai ver o Keanu Reeves fazendo o que ele tá sabendo fazer de melhor atualmente. Que é atuar em boas coreografias, é criar boas cenas. Como, por exemplo, aquela cena... Pô, aquela cena é muito, muito boa. Eu fico impressionado com aquela cena até hoje, do estilo Hotline Miami ou... Acho que nem é Hotline Miami que o diretor se inspirou. Eu acho que é mais em Hong Kong Massacre. São dois jogos que são com essa câmera de cima. Nossa, essa cena é muito boa. Eu lembro que quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu fiquei, tipo... Eu acho que eu perdi uns 10 minutos depois do filme porque eu fiquei pensando naquela cena. Aquela cena é muito bem feita. E de um week é isso. De um week são cenas diferentes. É a cena do metrô que os dois estão se atirando com uma arma silenciada. E ninguém percebe, sabe? Você está num metrô no Japão. E claramente você vê caixas de LED bem fortes no rosto dos personagens. Que não tem sentido, sabe? Não tem sentido. Você não vai encontrar isso na vida real. Mas você está lá pra ver isso. Você está lá pra ver essas coisas diferentes. E essas coisas diferentes, bem feitas, como o John Wick faz, acabam ocupando um espaço de uma boa história, de uma boa atuação. Outro exemplo disso é Dragon Ball. Deixou de ter uma história relevante e se tornou só um anime de ação por ação. Você vai ver Dragon Ball pelas lutas ou, sei lá, pela memória afetiva que você tem com os personagens e tudo que envolve Dragon Ball, né? Um anime grandioso, talvez o maior que a gente tem aí. Não sei, eu não vou entrar nessa briga não porque eu não entendo muito de anime pra falar, mas é um dos maiores animes que a gente tem na história. E todo mundo que eu vejo hoje em dia comentando sobre Dragon Ball são pessoas que querem assistir um anime de luta, não querem assistir um anime de história. E eu acho que tem que ter produções assim no mercado. Porque não dá pra gente ficar o tempo inteiro só vendo filmes pesados, filmes que vão fazendo a gente refletir sobre o assunto. Eu acredito que a gente tem que ter um escapezinho de muitas vezes só ver o Ken Reeves dando porrada em todo mundo. Mas você tem que ter filmes assim, você tem que ter filmes que você vai sentar e vai só relaxar, sabe? Eu não falo nem só filme de luta, porque eu sei que tem muita gente que não consegue relaxar com esse tipo de assunto, mas, sei lá, filmes leves, filmes que trabalham um lado mais leve. Como, por exemplo, uma série que eu assisti, Senhor e Senhora Smith, da Amazon Prime, produzida pelo Donald Glover, que é uma série que tem sua açãozinha. Ah, tem, tem, mas não é o que importa, sabe? O que vale a pena mesmo nessa série é os diálogos, é o carisma dos dois personagens, é o carisma dos dois atores, que fazem com que essa série seja leve, que seja, sei lá, uma novelinha que você assiste ali durante uma semana, um episódio por dia. E fique tranquilo e consiga relaxar e pensar mais calmo, sabe? Eu acho que a gente precisa ter isso em muita quantidade, mas eu acho que não pode virar uma fórmula de sucesso, porque, querendo ou não, não é uma fórmula de sucesso. Para você fazer isso é muito difícil, então você precisa de buscar essa volta do filme de ação com sentido, um filme de ação que não é só luta por luta, tem um motivo da ação estar acontecendo. E aí que entra Monkey Man. Para mim, Monkey Man é a grande tentativa de juntar esses dois mundos, e o grande responsável disso é o Dave Patel. Porque esse filme, ele é um filme que ele é muito do Dave Patel, ele tem a cara do Dave Patel. A partir do momento que você começa a estudar um pouco de como o filme foi feito, as referências que ele tem de vida, de filme, de gosto de filme que ele gosta de assistir, coisas que ele gosta de fazer, você vê que tem muito o dedo dele nele. Muito porque ele estava junto com o roteirista na criação do roteiro, tem a sua estreia como diretor, que esse é um ponto que eu acho que mais me surpreendeu, como ele teve uma boa estreia na direção, e principalmente na atuação, que é muito estranho você ver o Dave Patel enfiando uma faca no pescoço de alguém com a boca. É muito esquisito, porque o Dave Patel ele sempre fez filmes mais drama, mais sentimentais, e nesse ele traz uma potência, uma brutalidade. Mesmo sendo um filme que busca essa volta do filme de ação com sentido, é um filme que tem muita ação, tem muita cena nova, tem muita cena criativa de ação. Tem muito Bruce Lee no filme, tem muita referência do Bruce Lee, muito Bruce Lee, muito Bruce Bruce Lee mesmo, tem muito Oldboy também, esse cinema de vingança coreano, I Saw the Devil também. Tem muito desse estilo de vingança, mobilizar as pessoas para ajudarem na sua vingança, e essa vingança vai fazer o bem para a comunidade. Mas ao mesmo tempo tem muito rock, sabe? Muito rock balboa, tem muito filme de Sylvester Stallone, e também tem um enredo muito bonito assim, carrega muita política, como lidar com falsos líderes, como cuidar da cultura do país, como manter viva as tradições, como manter viva, como valorizar na verdade a cultura indiana, como valorizar a sua cultura. Então ele pega muita referência, muita coisa, muita coisa e junta tudo num filme que traz um resultado que ele é bom. Eu não sei se ele é 100% bom. Eu acho que em muitos momentos ele se perde por querer falar muita coisa. Aí acaba que ele não consegue dar atenção para todas as coisas que ele quer. Ah cara, eu não sei, eu acho que ele teve tanta coisa para falar e ele acabou se repetindo tantas vezes. Tem uma passagem no filme que vai contar do porquê ele está nessa vingança brutal. Pô, sabe, fica repetitivo, ele já explicou isso durante todo o filme, ele vai gastar mais 20 minutos para explicar essa parte. E eu particularmente não gosto de filmes que fazem com que a plateia pareça burra, sabe? Que a gente tem que explicar para você várias vezes, várias vezes, várias vezes. Eu particularmente entendi essa vingança dele nos primeiros 20 minutos do filme. Foram mostradas de maneira excelentes para mim, assim. É um flashback que vem e que mostra a agonia desse personagem, esse personagem misterioso que a gente não fica sabendo o nome dele em nenhum momento do filme. Mas que por esses flashbacks mostrando os acontecimentos, você entende a dor dele. Você entende do porquê ele está fazendo isso. Mas eu não consigo gostar dessa ideia de explicar, explicar, explicar várias e várias vezes do porquê ele está fazendo isso, né? Inclusive, um abraço para o nosso querido Cristal Granola, que é mestre, em fazer isso. Eu não sei, parece que... Sabe quando você vai começar um projeto novo? Você vai começar um projeto novo e você está muito animado e você começa a fazer muita coisa. Que é, sei lá, eu quero gravar uma cena de noite. Aí eu quero gravar uma cena de noite, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas ao mesmo tempo eu quero gravar uma cena de manhãzinha, com um clima mais tranquilo e que de repente haverá um clima muito nervoso, muito ansioso, começa a se extrapolar. Eu acredito que foi isso que aconteceu com ele. Principalmente sendo o primeiro trabalho na direção dele. Ele mesmo falou numa entrevista, não foi numa entrevista, foi numa conversa entre ele e o Jordan Peele, que ele teve várias dificuldades para dirigir o filme. Essa questão de coletivo, de cuidar do coletivo, cuidar do grupo que está trabalhando com ele e ao mesmo tempo conseguir trabalhar com os autores, com as pessoas que estavam trabalhando na pós-produção. Ele falou que foi um filme muito difícil de montar, que ele ficou, sei lá, seis meses montando um filme. Para a quantidade de cenas que tem no filme, é tempo, assim, sabe? Mas é um filme que também teve muitos problemas, né? O filme era para ser um filme produzido pela Netflix, só que a Netflix comprou essa ideia achando que era um John Wick indiano, como eu falei, que não era, era completamente diferente e aí eles saíram fora e aí entrou o Jordan Peele como produtor junto com a Universal e aí teve problema porque o filme foi rodado inteiramente na pandemia e atrasou a produção do filme. Para vocês terem uma ideia, o Dave Patel quebrou a mão, ele quebrou a mão na primeira cena de luta do filme, ele quebrou a mão nas primeiras semanas de filmagem, onde eles estavam reunidos em todos numa bolha do Covid-19 e não podia sair e ele não podia ir para o hospital para cuidar da mão dele direito. Quando ele estava começando a melhorar da mão, ele ficou doente e ele tinha que dirigir, ele tinha que atuar, ele tinha que de certa maneira produzir o filme também e todas essas dificuldades elas aparecem no filme. É notável que a gente vê que é um filme que passou por poucas e boas para sair, mesmo que o resultado seja um resultado ok. Mas eu acredito que tem muitas coisas boas nesse filme, é um filme que tem seus defeitos, tem, mas ele sai no positivo, porque tem cenas de ação que são incríveis. Tem uma em especial, que é uma mescla de primeira pessoa com a segunda pessoa, cara, fica, na minha opinião, eu meio que entrei meio que choque na hora, falei, caralho mano, o que que é isso? O cara conseguiu sair da primeira pessoa e tudo num plano sequência, mas na mesma sequência teve uma cena que ele estava fugindo numa das fugas dele, foi um boneco em 3D, horrível, mas assim, horrível, coisa de amador assim, sabe? Mas é um filme bom, é um filme bom, é um filme que sai só do positivo, é o tipo de filme que você vai ter muitas reações no cinema, é o tipo de filme que você agarra na cadeira, daqui 5 minutos você vai dar um berro de desespero e você vai rir, você vai ter várias expressões, eu acho que um bom filme de ação tem que dar isso pra você, sabe? É tipo aquela coisa, eu não sei se todo mundo tem isso, eu tenho isso em alguns filmes de ação quando eu estou muito imerso, de sei lá, o cara vai dar um chute e eu dar um, sabe? Tá armado assim? Eu não sei, pode ser uma coisa minha ou só o meu reflexo mesmo, e é um filme que não fica só no cinema, é um filme que você sai pensando nele, é um filme que você sai querendo saber mais da história dele. Eu pelo menos saí com uma ideia de aprender mais sobre a cultura indiana, aprender mais sobre esses personagens mitológicos da cultura indiana, mas no fim é isso, eu fico muito feliz de ver um artista conseguindo colocar o seu trabalho pra fora, conseguindo colocar no mundo, sabe? Eu gosto muito de quando é uma pessoa da cultura falando e conseguindo fazer bem, conseguindo fazer um filme bom da própria cultura, sabe? Não uma visão de terceiros. Eu acredito que isso é uma coisa que a gente aqui no Brasil tá fazendo muito bem nos últimos anos, e é legal ver que em outros lugares do mundo as pessoas também tão fazendo, saindo um pouco dessa ideia de Estados Unidos manda em tudo, sabe? Eu acho legal. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo aí, lembre-se sempre de avaliar o vídeo, dá uma força enorme pra quem tá começando, como eu, e quem tá nesse corre aí também, comenta aí o que você achou do filme. Se você não a viu o filme ainda, vai ver, tá nos cinemas, ele foi lançado no Brasil hoje, então vai assistir que realmente vale a pena. Mesmo se você não gostar de filme de ação, é um filme que eu acho que ele abarca todo mundo, todo mundo vai gostar de assistir esse filme. Mas é isso, muito obrigado por assistir. Tamo junto. Tchau. Tchau.